Olá, você aí que tem várias coisas para fazer e não consegue começar, faça o seguinte, tire dois minutinhos do seu dia, sim, apenas dois minutinhos. Pegue um papelzinho e anote a lista de prioridades dos seus objetivos, em ordem, ok? Depois de feito isso, você vai anotar quais as estratégias, ou seja, o que você tem que fazer para concluir esses objetivos. E aí você segue o seu plano, faça isso direitinho com seus projetos a curto, médio e longo prazo. Você vai ver que vai dar certo e volte aqui para me contar no meu canal. E para esse canal continuar funcionando, você já sabe, você precisa se inscrever e convidar os seus amigos para curtirem os vídeos, deixar um recadinho e se inscrever aqui no canal também. Até o próximo vídeo e boa sorte!